Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabes humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre esse post aqui que foi publicado no Twitter do Fortnite que tem relação, né, com o ônibus de batalha, relação, claro, com o evento final dessa temporada. Eles escreveram o seguinte, Você sabe dirigir o ônibus de batalha, né? Aí ali embaixo tem o horário, então, a data do evento final da luta contra o Galactus. Então, né, como todo mundo já espera, vai ter uma parte do evento que a gente vai poder dirigir, então, o ônibus de batalha. Não sabemos se vai ser o evento inteiro assim, eu acredito que não. Eu acho que vai ser separado por partes, tá ligado? Eu acho que uma parte vai ter, então, a gente com a mochila jato, outra parte dirigindo o ônibus de batalha, alguma coisa do tipo, e de acordo com o vazamento já tem o pessoal comentando, mas não é 100% confirmado que o evento do Galactus vai durar em torno de 15 minutos. Ou seja, vai ser um evento bem grande, tá? Lembrando que 15 minutos é, sim, uma duração bem significativa, porque em 15 minutos muita coisa pode acontecer. Lembrando, mais uma vez, pra quem não sabe, possivelmente, né, quando o evento terminar, os servidores vão ficar offline durante algumas horas, ou várias horas, quem sabe, para começar, então, depois a quinta temporada do capítulo 2. E eu não sei se vocês perceberam também, mas a Epic Games, até o momento, não publicou nenhum teaser aí da próxima temporada, somente teasers, imagens e textos a respeito do evento final, tá ligado? E isso realmente é muito parecido com o finalzinho aí da última temporada do primeiro capítulo. Quando foi acontecer, né, o evento chamado O Fim, o famoso evento do Buraco Negro, a Epic Games não tinha, né, feito nenhum teaser, anunciado o teaser, no caso, a respeito do capítulo 2 da primeira temporada, porque, claro, ia ser uma novidade muito insana para o Fortnite. E eu tô sentindo que a próxima temporada reserva grandes novidades aí para o jogo também, tá? Então, quem sabe, a próxima temporada, muita coisa pode mudar. A galera tá botando bastante expectativa, né, em mudanças no mapa e tudo mais. Eu também acho que o mapa pode mudar bastante. Então, eu realmente tô muito ansioso para o lançamento da próxima temporada. Mas, claro, né, um pouco antes aí do lançamento da temporada, vai ter o evento final, que promete ser muito insano também. E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar é sobre a loja de itens. Ontem à noite, voltou na loja duas skins da série ícones. A skin do Ninja e também a skin da Loser Fruit. E, claro, você também pode comprar no Alpocatão das duas skins por um preço mais barato. Não é uma promoção de Black Friday, tá? Então, não tem um grande desconto aí na compra dos itens. Mas um detalhe interessante é que a última vez que a skin do Ninja apareceu na loja, o próprio Ninja comentou nas suas redes sociais que a skin poderia nunca mais voltar na loja. e ela acabou de voltar, tá ligado? Então, lembrando vocês que as skins da série ícones podem voltar a qualquer momento. Já faz um bom tempo, se não me engano, né, que não volta a skin do Marshmallow. A galera também quer muito a volta da skin do Travis Scott. E como ontem voltou tanto a Loser Fruit como também a skin do Ninja, eu acho, né, que tanto o Marshmallow, Travis Scott e outras skins da série ícones podem voltar a qualquer momento também. E, manos, olhem só. Aproveitando aqui o assunto de skin, vale lembrar vocês que hoje é sábado. Então, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então, estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos, mas até o momento não foram lançados, né? Quem sabe, hoje à noite alguns deles podem ser lançados na loja. E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja. Mas, como eu sempre falo, você pode apoiar quem você quiser. O que importa é apoiar, já que não custa nada para você e com certeza você vai deixar algum criador muito feliz. E para fechar aqui o assunto de itens, eu quero falar da possibilidade da skin do The Rock ser lançada no futuro do game. Exatamente! Porque, tipo assim, para quem não sabe, recentemente, no dia 26 de novembro, aconteceu o dia de ação de graças e sempre acontece aquele desfile, tá ligado? Com vários balões gigantescos e tudo mais. E o usuário do Twitter, chamado Brandon Davis, publicou a imagem do balão do The Rock, né? Que teve aí nesse desfile e ele escreveu o seguinte na legenda. Porque esse balão do The Rock se parece com uma skin dele no Fortnite. E olhem só, outro usuário comentou, não dê ideias. E o Dwayne Johnson, o próprio The Rock, respondeu esse comentário falando o seguinte, muito à frente de você, né? Alguma coisa do tipo, aquele emoji da piscadinha, embaixo ele escreveu Great Minds, né? Que significa, mais ou menos aí, grandes mentes, grandes pensamentos, algo do tipo. Então, tudo indica, né? Que o que ele escreveu aqui, tá dizendo que no futuro, ou quem sabe, já está sendo planejado uma skin do próprio Dwayne Johnson, né? Do The Rock, no caso, a ser lançada no Fortnite Battle Royale. E realmente, eu tenho que concordar, o balão que apareceu do The Rock, né? Aí no Dia de São de Graças, no desfile, parece muito uma skin no Fortnite. Olhem só, parece de fato uma skin do jogo, tá ligado? E ele realmente respondeu esse comentário, então não duvido que o The Rock já está planejando, já está fazendo uma parceira com o Epic Games, né? Quem sabe, aí de um filme dele que vai estrear nos cinemas no futuro, no ano que vem, e a skin dele pode ser lançada aí dentro do jogo. Por enquanto, claro, nada confirmado, não se passa apenas de uma especulação, né? E esse post aqui no Twitter, mesmo assim, achei um comentário, né? Uma parada importante para falar para vocês, então deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não de receber uma skin do The Rock aí no Fortnite, né? Para você poder comprar na conta. Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar um vazamento muito interessante. De acordo com o Likker, Lucas e Osh, na última atualização, ele encontrou nos arquivos do jogo alguns arquivos e pastas relacionados com mods que podem ser lançados no futuro. Para quem não sabe, mod é basicamente modificações que a gente pode fazer no jogo. Por exemplo, no GTA tem alguns mods bem conhecidos que a galera gosta bastante, tá ligado? E eu sinceramente gosto muito, né? Quando tem alguns mods nos jogos, porque deixa o jogo bem diferenciado, bem divertido, e eu tenho certeza que no Fortnite isso cairia muito bem também. Então, de acordo com esse vazamento, a Epic Games já está pensando, já está desenvolvendo mods para serem lançados no futuro. Mas um detalhe importante, de acordo com esse Likker, não sabemos até o momento o quanto a gente vai poder modificar nos mods, tá ligado? Então, não temos muitas informações sobre isso ainda, e eu acredito, né, que os mods vão ser lançados sim, quem sabe no futuro, mas pelo jeito vai demorar um bom tempo ainda. Mesmo assim, né, se você gosta bastante de mod nos jogos e tudo mais, fique esperto, essa pode ser uma grande novidade aí no futuro do Fortnite. Se tiver mais informações, né, mais pra frente, eu acho que vai ter, tá ligado? Na próxima atualização, quem sabe mais coisas vão ser reveladas sobre isso. É claro, eu atualizo aqui no canal para vocês, mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não, né, que mods fossem lançados dentro do Fortnite. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, pra todo mundo ficar ligado que, de acordo com vazamentos, o evento final vai durar em torno de 15 minutos, o que é um tempo bem significativo, não é confirmado isso, tá apenas um vazamento, mas como muita gente tá falando sobre isso, achei uma informação, né, bem importante para compartilhar com vocês e todo mundo sabe, né, que o evento sim vai ser muito importante e se ele de fato, né, durar 15 minutos, muita coisa pode acontecer. O ônibus de batalha, né, vai participar do evento, mochila jato, vai ser um evento muito insano, então, né, lembrando vocês, na terça-feira vai ter o evento da luta contra o Galactus pra encerrar a temporada 4 aqui do capítulo 2. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais novidades, né, notícias a respeito do jogo e também, né, quem sabe no futuro pode ser lançado no game a skin do The Rock, já que ele comentou, né, um post publicado no Twitter a respeito de um balão dele, né, que realmente é muito parecido aí com o design de skin do jogo, então eu não sei se isso realmente vai acontecer, mas mesmo assim, né, quem é fã do The Rock acho que vai ficar feliz em saber dessa novidade. Então é isso, mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!